A tragédia ambiental histórica no Rio Grande do Sul já deixou 100 mortos e 130 desaparecidos. E eu vou começar a partir de agora conversando ao vivo com as repórteres Natália Frué e Luciane Kouman. Eu começo com a Natália, que traz agora as últimas informações atualizando a situação neste momento em Porto Alegre. Não é isso, Natália? Boa noite para você. Oi, César. Boa noite. Boa noite para todo mundo. Quando a gente fala ao vivo do bairro Menino no Deus, que segue com a inundação e muitos idosos que resistem a sair, deixar os seus apartamentos. E a Defesa Civil atualizou, já são 425 municípios gaúchos afetados de alguma maneira pelas inundações. 164 mil pessoas estão fora das suas casas, em moradias precárias, improvisadas ou mesmo em abrigos. E 1 milhão e meio de gaúchos foram afetados, de alguma forma, pelo transbordamento dos rios e também do lago Guaíba. Hoje voltou a chover forte aqui em Porto Alegre e outras cidades emitiram alerta. Pelotas, Rio Grande e também Uruguaiana, na fronteira com a Argentina, determinaram o esvaziamento de áreas, como a gente confere agora na reportagem da Luciane Kouman. O trabalho é incansável neste espaço de acolhimento, na zona norte de Porto Alegre. Marcelo e a família estão entre os milhares de resgatados com a ajuda de voluntários. Perdi tudo, praticamente perdi toda a minha casa. Minha esposa está lá internada, porque tem ansiedade por ter perdido tudo. Está aí o meu filho, a minha casa, a minha vida, resumida em sacola. A redução de mais de 20 centímetros no nível do Guaíba até trouxe esperança aos moradores. Mas no início da tarde, o sol deu lugar a um temporal. A Defesa Civil pediu a suspensão dos resgates em meio ao vento. Atrapalha bastante, começa a encher os botes, a gente tem menos visibilidade, tem o perigo de descargas elétricas, que isso acaba atrapalhando a maioria dos barcos que são de metal. Além de manter os desabrigados em áreas seguras, a preocupação agora é com a chegada do frio, previsto já para esta noite. O estado deve enfrentar uma redução das temperaturas entre 3 e 5 graus, segundo o alerta do Instituto Nacional de Meteorologia. O vento também continua monitorado de perto por aqui, porque se ele virar e passar a soprar do sul, impede o escoamento da água e o Guaíba para de baixar. A água que inunda Porto Alegre e cidades vizinhas, segue o curso normal quando desce para a Lagoa dos Patos. São cerca de 300 quilômetros até atingir a região sul do estado. As prefeituras de Pelotas e Rio Grande determinaram a remoção de moradores. Para piorar, desde segunda, chove forte no sul do estado. Nós temos vários abrigos que estão plenamente preparados para receber as pessoas. Os nossos pontos nevrálgicos são as ilhas, a ilha da Torotama e a ilha dos marinheiros. Essas duas ilhas foram totalmente evacuadas. As inundações chegaram também à fronteira com a Argentina. Em Uruguaiana, mais de mil pessoas estão fora de casa. O Rio Uruguai sobe de forma acelerada, porque recebe as águas da região central do estado. O Rio Uruguai se aproxima do que foi a segunda maior cheia da sua história no ano passado. Estamos falando de 12 metros e 37 centímetros. Por isso, o trabalho é antecipado, prévio. E não só na remoção, com todo o cuidado com a vida, também com os pertences das pessoas, mas aonde elas estão sendo abrigadas. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. Tchau, tchau.